Aqui no estádio Independência em Belo Horizonte, Atlético e São Paulo, 10, Ronaldinho. O Atlético já chega na primeira jogada, Ronaldinho. Da disputa. Com o Atlético com a vantagem dos dois, gols fora de casa. Vai com o Ronaldinho. Atlético com o Ronaldinho. Elzo primeiro passou pela barreira da Tocchi. O repartimento é do Atlético. Exatamente. Se não consegue recuperar essa bola, dificilmente vai sair para o jogo. O Atlético também aperta muitos pães, mas já se aguardava por isso. Eu acho que o Bova já estava de sobreviso há muito tempo. O Érico ficou mal na bola. Marco Sócia precisou tirar o time de São Paulo e da turma pressionar. Aí veio o Ronaldinho. Bem de novo o Ronaldinho. Saiu do Nilson. Tocam a bola entre as pernas do Carleto. Tocam a direita. Dominou, rolou. Quem vira de trás, eu lembro, Donizete. O Atlético faz a bola, voltava para o outro. O Ronaldinho pegou o chapéu. E o juizinho perdeu. Que depois do chapéu mudou. Volta todo dia, que se fecha grande. E o Tardelli cruou. E a nossa parte cruou. Jô! Gol do Atlético! E o Tardelli ficou ali no meio da área. Ela foi na direção do chão. Pegou do reflexo o Rogério. Um desvio assim. Veio sem querer. Veio. Vai para a cobrança de falta, o Atlético, o Ronaldinho. Corre lá para o meio. O Heber, ele bateu direto para o Rogério. O Heber, ele passou mal, o Michalak estava desligado. A prova é do Renner, que foi tudo. Arrubou, imagina. Olha o Tardelli. Depois enfrenta a marcação do Dovo. Está errado o Ronaldinho. Na cara do goleiro, o goleiro. Gol do céu, o juiz diz que ele não foi dilumado. E houve, no máximo, um choque normal. E marcou apenas o tiro de meta. Olha o lance aí, recima. Está bem na ofenada. Foi um lance muito seco. Você não precisa usar a distância, falta perigosa. Aquela falta que o cara pode esconder. No canto direito, no canto esquerdo. Rogério armou uma grande barreira. Passou por ela. E passou à direita no gol do São Paulo. Ela recebeu a bola com o bom espaço possível. No canto, até agora, ainda conseguiu receber algumas bolas. Deu tempo de virar e ficar de frente para tentar o passe. E você sabe que não é dupla caipira. É uma dupla que é menor em 81. E você sabe que não é dupla caipira. 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 Na verdade, estou fazendo uma brincadeira aqui para quem está vendo o jogo sem torcer de um lado ou para o outro. Diego Tardelli. Diego Tardelli. Ronaldinho para Diego Tardelli. Rogério. A bola lançada lá do lado esquerdo. E aí o Ronaldinho faz uma grande jogada, vai para dentro da área, segurou, protegeu, mais um drible, olha o gol! Ela passa na cara do gol! Estou em dúvida se o Ronaldinho tentou fazer o gol ou se tentou dar bola no jogo. O que ele fez foi uma jogada extraordinária. Mudou, deixou, deu, deu. O Nascimento ficou fora. 1 a 0 para o São Paulo, 42 minutos 4 a 1 para o Atlético, 4 para o Atlético, 1 para o São Paulo, 40 na última roda. 2 minutos e meio. Mas, aproveitar desse ano, enquanto está valendo, está valendo. Ronaldinho. Kleber. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti